Uma das mensagens mais impactantes de Natal que eu já ouvi na vida foi há muitos anos atrás em uma comunidade cristã. O orador em questão, ele tinha feito um combinado com algum dos membros da igreja. Eles fizeram encenação, mas ninguém sabia que era encenação. Veio um casal, na hora da pregação ele foi interrompido, o rapaz chegou com o chão no ouvido dele e ninguém sabia o que era. E de fato tinha lá na frente, lá na porta de entrada, um casal, uma mulher grávida e um moço que ninguém conhecia. E ele falou assim, gente, eu fui informado agora que tem um moço aqui, ele acabou de chegar na cidade com a mulher grávida, perto de dar à luz e eles não tem onde ficar. Eu queria saber se algum irmão aqui se voluntaria, porque eu vou viajar amanhã, não tenho como fazer isso, mas alguém aqui se voluntaria para poder receber esse casal em casa até que essa mulher possa dar à luz. E eu me lembro que todo mundo ficou assim, olhando para os lados, né, quem vai, quem vai. E claro, a primeira, eu era adolescente na época, mas a primeira coisa que mesmo na adolescente eu pensei, nossa, mas a gente nem conhece. E todo mundo tem sempre um motivo para fazer ou não fazer algo, não é mesmo? E depois de um certo tempo em que ninguém conseguia falar nada, ele iniciou o sermão falando assim, esse casal se chama José e Maria. Sabe quando alguma coisa marca você e você nunca mais esquece? E toda vez que eu lembro, a sensação e emoção que veio para mim naquele momento é a mesma que vem agora, vem junto a lembrança com a mesma emoção do momento. Eu falei, uau, meu Deus, foi uma das mensagens mais inesquecíveis e impactantes de Natal que eu já ouvi. Eu não tinha dificuldade de compartilhar, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande de dividir. Eu não sabia disso, eu sabia descobrir isso. Eu nunca fui do tipo que queria ter tudo, tudo muito. Para mim ter o sustento básico, para mim aquilo já era suficiente desde que eu tivesse. E se tivesse dois, eu daria um sim. Sempre fui de doar, sempre dividi as coisas assim, eu tendo dois. Ou melhor, eu sempre doava, era uma boa doadora. Compartilhava, diria assim. Mas para dividir, se eu tivesse um único para dividir, aí eu já entendi que eu tinha dificuldade, eu não sabia. E sabe que a gente entende essas coisas, a gente começa a se descobrir e com autoconhecimento. Tem coisas que se as pessoas falarem, a gente vai falar que é julgamento precipitado, porque as pessoas veem coisas, às vezes, que a gente não vê, né, no nosso ponto cego. Outra dificuldade que eu sempre tive, era de aceitar ajuda. Sempre ajudei muito, gente. Sempre ajudei bastante. Tenho o coração aberto e doador. Mas eu tinha dificuldade de ser ajudada. E não tenho outro nome para isso, a não ser orgulho. Mas até chegar ao ponto de entender isso, olha... Foram anos luz de muita quebração de cara. Então, nesse Natal, eu desejo que a gente aprenda não só a compartilhar, mas a dividir. Que a gente saiba não só ajudar, mas saiba também aceitar ajuda. Desejo muita paz e amor, porque Natal é como um dia qualquer. Nada muda se a gente não mudar. Feliz Natal! Então, vamos lá. Eu vou te ajudar com suas metas para 2023. Meta número um, aprender inglês comigo. E se você é professor, fazer o meu treinamento 4D. Meta número 2. E que tal trocar pelo menos 15 minutos do seu dia para ler um livro? Meta número 3. Ouça músicas que elevem a sua vibração energética. Meta número 4. Medite. Meta número 5. Faça amor, não faça guerra. Meta número 6. Aprenda a ouvir, não. Muitos dos melhores sims da vida estão por trás de muitos nãos. Persevere. Vá em frente. Conquiste. Justo.